Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Vou conversar aqui com o Betinho, como é que tá o campeonato do Cidadino lá no Arrozão, Betinho? Agora sexta-feira tem uma próxima rodada, como é que tá a expectativa e como é que tá o andamento da rodada? Estamos já quase na metade aí. Isso, agora nessa sexta-feira, dia 21 de setembro, a gente tem a oitava rodada. A segunda metade do campeonato inicia nessa sexta-feira. Agora começa a se definir as equipes que vão se classificando, quem tá na briga, aqueles que já estão ficando pra trás, começa a se afastar um pouquinho da briga pela classificação ali. Mas tem sido muito bom o campeonato, rodada sempre com casa cheia. Não tivemos nenhuma rodada com arquibancadas vazias, sempre lotados, grandes jogos. Tá um campeonato bem disputado e bem competitivo esse ano. Com relação ali às equipes, então, tudo tranquilo? Como é que tá indo a classificação ali? Quem são os primeiros hoje na rodada? A classificação hoje tem uma equipe um pouquinho à frente, que é o Independiente, com 18 pontos, praticamente garantido nas semifinais. Em segundo lugar vem a equipe Lourdes Teteia com 13 pontos. Em terceiro lugar a equipe Arroio Codebal, também com 13 pontos. E em quarto lugar a equipe MBL com 8 pontos. Aí começa a embolar um pouquinho mais. Em quinto lugar tem a equipe Maciel com 7 pontos. Em sexto lugar a equipe Nor-Sul, também com 7 pontos. E aí depois vem as equipes da Escolinha com 4 pontos. Lásio com 4 pontos. Santos com 3 pontos. E Palmeiras também com 3 pontos. A gente nota que os primeiros 3 colocados ali tem uma certa diferença, né? Por exemplo, o terceiro ali, 13 pontos para 8, tem aqui uma diferençazinha. Estão se destacando realmente esses times aqui no campeonato? É, as equipes que participam no campeonato cidadino sempre fazem uma conta de 16 pontos para classificar. Se tu olhar por essa conta das equipes, o Independiente atingiu essa meta. E a equipe Loris, Teteia e Arroio tem mais 3 jogos pela frente para vencer uma partida por essa conta, né? Então, digamos que a equipe Independiente está classificada e Loris, Teteia e Arroio só dependem delas, né? Já tem classificação também encaminhada. Digamos que a equipe MBL, Maciel e Nor-Sul ali devem brigar pela última vaga na classificação, né? O MBL tem 8, mas tem 2 jogos a mais que a equipe Maciel que tem 7, por exemplo, né? E a equipe Nor-Sul que tem 6 jogos, também tem 7 pontos, está 1 ponto atrás do MBL. As pessoas de casa que estão ouvindo, que não foram ainda prestigiar, não foram ver ali, o que vão encontrar lá? Pessoas podem levar chimarrão, às vezes as pessoas ficam na dúvida ainda, né? Mesmo já estamos lá na metade do campeonato, mas o que pode ser levado? A entrada tem que pagar para entrar? Como é que funciona ali? Não, a entrada do campeonato cidadino é gratuita, pode levar o seu chimarrão, né? Suaguinha quente. A única coisa que a gente pede para não entrar no ginásio é com lanches e bebidas que a gente vende na Copa lá. Tem para vender enroladinho, pastel, salgadinhos, refri, cerveja, né? Água. Então a gente pede só que o pessoal contribua com essa questão. A entrada é gratuita, ficam todos convidados, principalmente agora para essa reta final de campeonato, né? Que agora começa a ficar cada vez mais equilibrados e mais disputados os jogos. Nessa sexta-feira a gente tem mais uma grande rodada, aonde a partir das 8 horas a gente convida o público para prestigiar com jogos entre as equipes do Palmeiras e Noro Sul, Maciel e a Escolinha Guimarães, Santos e Lázio e MBL Independente. Mais uma grande rodada, então, nessa sexta-feira a partir das 20 horas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho